Diz pra eu ficar muda De guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Você por mim Mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Você por mim Mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor nos torna Patéticos Sexo é uma selva De epiléticos Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é vossa nova Sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem Amor sem sexo É amizade Sexo sem amor É vontade Amor é um Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor depois Sexo vem dos outros E vai embora E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é vossa nova Sexo é carnaval Sexo é carnaval Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Ai, o amor O sexo Dizem que a mulher É o sexo frágil Mas que mentira Absurda Eu que faço parte Da rotina De uma delas Sei que a força Está com elas Vejam como é forte A que eu conheço Sua sapiência Não tem preço Satisfaz meu ego Se fingindo submissa Mas no fundo Me enfeitiça Quando eu chego em casa A noitinha Quero uma mulher Só minha Mas pra quem deu luz Não tem mais jeito Porque um filho Quer seu peito O outro já reclama Sua mão E o outro Quero amor que ela tiver Quatro homens Dependentes e carentes Na força da mulher 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 Do barro de que você foi gerada Me veio inspiração Pra decantar você nessa canção Mulher 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 Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Tô forte Mas não chego aos seus pés Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com elas Vejam como é forte a que eu conheço Sua sapiência não tem preço Satisfaz meu ego Se fingindo submissa Mas no fundo me enfeitiça Quando eu chego em casa à noitinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem mais jeito Porque um filho quer seu peito O outro já reclama sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher 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 Do barro que que você foi gerada Me vem de inspiração Pra decantar você nessa canção Mulher Mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um mês Tô forte, mas não chego aos seus pés Mulher, mulher, mulher Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Nada é nunca, nunca é não O que tens essas certezas Dentro do teu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dona Desses animais Dona Desses animais Entre a cobre e o passarinho Entre a pobre e o gavião Ou teu ódio ou teu carinho Nos carregam pela mão É a moça É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Amém. 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 Falei-me, Deus, é o fim do nosso amor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira. Coeira, morro na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Falei-me, Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi O nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Dessecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Dessecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Dessecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Dessecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Cuida do pé de milho Que demora na semente Meu pai disse, meu filho Noite fria, tempo quente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor O chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher mente por mente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor O chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher mente por mente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Uma moça bonita De olhar cateado Deixou em pedaços Meu coração Uma moça bonita De olhar cateado Deixou em pedaços Meu coração Uma moça pintada Seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar com os animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar com os animais Meu olhava vagabundo De cachorro vadio Olhava pintado E ela estava no cio E era um cão vagabundo De uma moça pintada Se amando na praça Como os animais Uma moça bonita De olhar cateado Deixou em pedaços O meu coração Uma moça pintada E seu tiro certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar com os animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar com os animais Eu olhava vagabundo Meu olhava vagabundo De cachorro vadio Olhava pintado E ela estava no cio E era um cão vagabundo De uma moça pintada Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais No carnaval Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim E nunca me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Vou procurar Você é luz Eu vou procurar Um pra ver Eu vou procurar Me suja de carminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raios, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra dançar Deixa cair o seu véu sobre nós A lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor disser vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Pode fundo Isso é que é viver Cola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode fundo Isso é que é viver Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Oh, a lua bonita no céu Molha o nosso amor Oh, a lua bonita no céu Oh, a lua bonita no céu Eu perco o som e choro Eu sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo do perigo Lágrimas de chuva Molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos isso está em vida Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Mil e uma noites De suspense no meu quarto Mil e uma noites Mil e uma noites Mil e uma noites Lágrimas de chuva molham o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifica a vida Ou pelo menos é distante Eu vou plantando as horas E se o ouvido faço luz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu vou plantando as horas E se o ouvido faço luz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu tô plantando as horas E se o ouvido faço luz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites E se o ouvidoanhão Eu tenho gestos atos, sei como devo andar Aprendi nos filmes pra onde usar Um certo ar cruel, de quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz de fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Mantenho o passo, alguém me vê Nada acontece, não sei porquê Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a forma do amor Ainda encontro a forma do amor Ainda encontro a forma do amor Eu tenho a pose exata pra me fotografar Aprendi num vídeo pra onde usar Um certo ar cruel, de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te conquistar Eu tenho um bom papo e sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Eu jogo o charme, alguém me vê A minha aparição, será que errei na mão? Ainda encontro a forma do amor 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 Mantenha o passo Alguém me vê Nada acontece Não sei por quê Se eu não perdi Nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro A fórmula do amor 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 A fórmula do amor Vinda Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos meus sonhos Só eu e você Vida Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Oh, o que mais tem medo Hoje quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos meus sonhos Só eu e você Só eu e você Oh, o que mais Fim, faz mistério Fim, faz mistério O que mais ninguém faz Faz parte de mim Enventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que sem eu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Liga Conte a mim teu segredo O meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Lilia Concha a mim teu segredo O meu sonho Diga quem eu vou ser Level Nunca mais tenha medo Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me toma no crescer de um beijo muito louco Me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor Me toma sem pensar num gesto muito forte Unindo o sul e o norte do meu corpo, o frágil corpo com a mais pura emoção Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor Me toma no crescer de um beijo muito louco Me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor Me toma sem pensar num gesto muito forte Aliviando a dor que mata, me alivia a dor Unindo o sul e o norte do meu corpo, o frágil corpo com a mais pura emoção Me faz pequena, rada, morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos No universo a desvendar A imensidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo, frágil o corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena, rada, morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena, rada, morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Uh, 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 uh Legenda por Sônia Ruberti